Inclusive, antes da reunião de terça-feira, às sete e meia, eles me pediam que eu fosse até o encontro do senhor profeito, a pedido do secretário que tem o apelido de Bini. Eu falei, então vamos. Fui, conversei com ele, falei assim, Toninho, vamos resolver essa questão, porque senão vai acontecer coisa pior. Ele simplesmente falou assim, o projeto é esse. Não quis de água. Não quis de água. Aí eu falei com ele, então vamos para a votação. O outro, o vereador, ele, procurou ele, Toninho, vamos entrar em um acordo, ele não quis, ele não quis acordo.